Se você fosse abrir uma loja no shopping hoje, você teria uma lista bem grande de coisas pra fazer, não é? Lógico, né? Mas se você quiser ganhar dinheiro na internet, o que você tem que fazer? Exatamente, muita gente não sabe. É por isso que eu separei cinco tópicos, os mais importantes pra você que é ganhar dinheiro de verdade, na internet de 2024. Preste atenção nesse vídeo, porque o que eu vou passar é tudo que eu vou usar agora em 2024. Fala, galera Trunks! E assim, virada do ano chegando, não sei como é que fica a cabeça da galera, todo mundo fazendo promessa pra caramba, querendo mudar de vida, né? Conseguir ganhar mais dinheiro, ir pra academia, abrir um negócio próprio, aí vai. É muita coisa, é tipo, é um ciclo natural. Sempre que vai acabando o ano, parece que... Não sei se vocês percebem isso, parece que vem aquela energia interior dizendo, pô, é esse ano que vai dar certo. Esse é o ano, é sempre a mesma coisa. E aí você começa a pensar, se programar, fazer cálculos, metas, mas falta alguma coisa, não falta? Então bora resolver. Se o teu objetivo é ganhar mais dinheiro em 2024, você precisa saber desses 5 tops que eu separei, que eu vou listar pra vocês agora, ok? E uma coisa eu garanto pra vocês, ok? O que eu transmito pra vocês aqui, não é blá 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 blá. As dicas que eu passo pra vocês, eu também uso, ok? A nossa equipe usa. E eu acho que se você usar, você vai pelo caminho totalmente certo. Vamos lá? Papel e caneta na mão, por quê? Eu vou fazer uma revolução na tua mente, e você vai precisar absorver todas essas informações que eu vou passar agora. Beleza? Bora lá pra lista. Querer. Você pode achar que é papo de coach, né? Que é coisinha motivacional, sei lá mais o quê. Mas na real, você precisa realmente querer o negócio. Muita gente vê o Peter aqui na internet, falando com a câmera, grava uns stories lá, fica em casa de boa, vai pros Estados Unidos, vem pro Brasil. Mas isso é só hoje, só agora. Quando eu comecei, eu tive que fazer muitos sacrifícios. Eu tive que renunciar muita coisa, eu tive que investir tempo, dinheiro, tudo isso, sem saber se ia dar certo ou não. A gente não sabia se ia dar certo, a gente só acreditava, eu acreditava demais no que eu fazia, entende? Eu não sabia se era possível dar certo. Claro que hoje em dia é muito mais fácil, tem muito mais informação, né? Eu tô aqui ajudando vocês, tal. Mas isso não quer dizer que você vai ter que investir horas do seu dia, que antes eram de lazer, pra trabalho. Investir o dinheiro que antes era usado com streaming, com festa, sei lá, pra comprar cursos, comprar tráfego. investir em produtos. Porra! Você quer que as coisas vêm de mão beijada pra você? Não vai funcionar. Você precisa arriscar. Você conhece algum cara que despontou, que empreendeu, que conquistou alguma coisa? Não tô falando dos caras que ganharam na Mega Sena, não, ok? Você conhece algum desses caras que conquistaram sem que eles tivessem arriscado alguma coisa? Me nomeia um. Não vai conseguir. Esse é o verdadeiro querer. Não é só pensar, porra, eu quero fazer isso aqui. Não, não vai funcionar. E eu não tô aqui agindo como coach. Não é isso. Eu não sigo pra coach, né? Acho que até às vezes eu tento, né? Mas não é isso que eu quero. Mas você realmente precisa encarar a realidade. Quando você olha pra trajetória, você vai pensar, porra, valeu a pena. Vale muito a pena pra mim. E quando eu falo vale muito a pena, é porque, assim, eu gosto tanto disso, eu gosto do retorno, porque eu posso me aposentar. Mas eu tô aqui. Eu continuo trabalhando. E eu espero ficar assim por muito tempo. É o meu lema. Não vou descansar até você ficar rico. Eu tava ontem aqui nessa sala conversando com o meu sobrinho. e ele falou assim, porra, você pretende parar? Ele perguntou pra mim, tio, você pretende parar um dia? Pô, cara, eu não sei. Eu falei assim, eu não sei. Porque nesse momento eu não consigo me ver parando. Eu gosto. Eu gosto de ver, de produzir alguma coisa, algum conteúdo e perceber que esse conteúdo tá dando resultado de alguma forma. Entende? Você tem que ter esse sentimento também. Tem que bater em você, senão não funciona. Estudar possibilidades. Eu acho que só de cabeça eu poderia listar uma centena de coisas que você pode fazer na internet pra ganhar dinheiro. Aqui no canal tem vários vídeos. Assim, são muitas possibilidades, muitas formas de ganhar dinheiro. Formas. Com ou sem tempo, investindo cem ou mil reais. Ou sem investir nada. Com uma hora por dia, com dez horas por dia. Sabendo ou não sabendo fazer nada. Tem muita coisa. Mas o fato é que você precisa ser o cara que sabe o que é melhor pra você. Você ficou confuso? Vou explicar. Ninguém aqui na internet sabe o que é melhor pra você. Ninguém. Eu tenho tentado mostrar diferentes caminhos pra que cada caminho se adapte a determinadas pessoas. Mas só você vai poder decidir isso. Só você vai poder batalhar, investir tempo e dinheiro. Só você pode dizer o que é melhor. Mas, Pedro, o que é que dá dinheiro na internet? Preste atenção. É uma realidade, ok? Basicamente, tudo que você escolhe fazer dinheiro na internet é uma possibilidade de ganhar dinheiro. Ou seja, tudo dá pra se ganhar dinheiro na internet. Só tem que escolher e seguir o caminho que você quer. Por isso, eu não sou muito fã daquelas ideias, por exemplo, de falar essa é a única forma de fazer dinheiro na internet, essa é a profissão, a única profissão que vai te pagar bem na internet, coisas desse tipo. Eu não falo esse tipo de coisa, eu não sou adepto a isso, porque eu acho que tudo paga dinheiro. Só aqui nesse canal você tem vídeo pra assistir por meses. Pra quê? Pra você poder decidir o que você quer fazer e como você vai fazer sem precisar investir um real se você não quiser. Tem vídeo pra você investir e tem vídeo pra você não investir. Basta você escolher o caminho. Eu vou continuar fazendo vídeo aqui. Só com o que tem aqui nesse canal e com todo o conteúdo que eu ainda vou trazer em 2024 inteiro, você muda de patamar já, né? Não importa se você é filiado, se você é produtor, se você é coprodutor, se você vende books, cursos online, workshops, se você tem uma empresa com vários funcionários, ou se é só você, se é YouTube, Instagram, você vai ganhar dinheiro aqui. Cases de sucesso. E pra te provar isso que eu falei, você pode estudar cases de sucesso. Você pode ver casas de pessoas que já tiveram resultado. Você pode ver nomes do mercado digital, né? Que, pô, mesmo usando estratégias diferentes, redes sociais diferentes, em épocas diferentes, conseguiram ganhar dinheiro aqui. Porque o básico é sempre o mesmo, o básico, o core é sempre o mesmo. Qual é? Querer, planejar, executar, melhorar, errar, consertar e seguir em frente. É sempre isso. Tá parecendo muito papo de coach, mas de verdade, não é a minha intenção, galera. Eu só tô falando basicamente o que funciona. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês é o que eu tenho feito desde que eu entrei na internet e que me fez crescer ano após ano até agora. Produto. Pra ganhar uma grana legal na internet, eu sugiro que você escolha o mercado de infoprodutos. Ou seja, praticidade mesmo. Tô dando dica prática. O que significa isso? Quer dizer que eu acho melhor você trabalhar com produtos digitais que vendem informação porque é mais fácil de trabalhar, mais fácil de escalar, é mais fácil de errar também. Vamos lá, vou explicar. É mais fácil de trabalhar porque a tua estrutura mínima pode ser até grátis. Ou seja, na maioria das vezes, pra ter um produto você não precisa investir em nenhum real. É mais fácil de escalar porque, pô, quando alguém faz um produto e você se afilia, ou mesmo você cria o seu próprio produto, você pode vender ele eternamente pra qualquer lugar do mundo sem você se importar com taxa, com frete, com entrega e tudo mais. É um infoproduto, o teu produto você não toca, entende? Acabou. Não se destoque. É muito simples e 100% online. Pensa comigo, uma empresa que vende garrafas de água, precisa criar uma garrafa pra cada cliente. Às vezes milhares pro mesmo cliente. E toda vez tem o mesmo trabalho, o mesmo custo, o mesmo lucro também. Já o e-book, por exemplo, pô, ele é criado uma só vez e é entregue pra cada pessoa que passar o cartão e pagar primeiro. Acabou. O mesmo livro digital que eu criei no meu computador é o que aparece no seu computador aí. Sabe? No computador do cara que tá lá no norte do Brasil, no sul do Brasil, na Ásia, na Antártica. Acabou. Clicou no link, baixou, fez o download. Você pagou por isso. É assim que se ganha dinheiro com o infoproduto. O custo é o mesmo porque o que eu tive que fazer? Eu só criei e vendi ele milhões de vezes. Você criou uma vez e vai vendendo sem parar. Entenderam a parte de escalar e por quê de eu bater tanto na tecla dos produtos digitais? Você não vai ter dor de cabeça. Você começa dessa forma, uma forma fácil. Você não precisa se preocupar com logística, com estoque, com taxa, com burocracia, nada disso. E por fim, eu acho mais fácil de ar por esse mesmo motivo. Pensa que eu gravei, por exemplo, um curso de 10 horas e botei pra vender e só tive 3 vendas. Eu não investi nada além de esforço do meu próprio tempo. E o que eu ganhei? 3 clientes que podem agora me dar um feedback. Eles vão ser mais próximos de mim, vão falar de mim pros amigos e tal, né? E quem sabe até no futuro eu possa até ir multiplicando esses 3 carinhas lá que compraram de mim, né? Eles estão falando e vão me ajudar com o feedback. Eles começam a me ajudar com o feedback. Pô, você fez um curso assim, pode melhorar aqui e tal. Cada vez vou lapidando mais o meu próprio curso. Agora imagina que eu monto uma loja no shopping. Então imagina que eu não bato a meta de vendas e não consigo pagar as contas. O que que acontece comigo? Falência, porra. Tem que pagar aluguel, tá lá, do shopping, um monte de coisa, funcionário. Então vai ser complicado. É muito mais fácil falhar na internet do que fora da internet. E por isso também, por causa da internet, que o empreendedorismo ficou tão mais acessível, né? Qualquer um pode empreender hoje na internet. Mas não só por isso, também por projetos e empresas como, por exemplo, a Hotmart. Não é nem um sistema, a Hotmart é um ecossistema completo, soluções, soluções seguras, soluções integradas pra quem quer criar, vender, escalar negócios digitais na internet. Eu acho que não é mistério pra ninguém, que eu uso demais a Hotmart. E eu realmente, de verdade, recomendo fortemente essa plataforma. Eu sempre vou bater nessa tecla. Existem outras, ok? Por que você não fala das outras, Pedro? Porque eu já testei as outras. Igual a Hotmart, não tem. Não é só por toda a infraestrutura, por toda a visibilidade que o teu produto vai ter na Hotmart. Porque a Hotmart dá muita visibilidade, mas também pelas soluções que ela oferece, como, por exemplo, Hotpay, Hotmart Club, que eu uso demais. O que é o Hotpay, Pedro? Hotpay é o checkout antes de existência internacional que funciona dentro dos serviços da Hotmart. Ou seja, a partir do momento que você cadastra o teu produto lá, grátis, você já pode usar isso pra receber suas vendas em dinheiro, sem precisar de maquininha de cartão, cadastra em sites estranhos lá, nem nada desse tipo. É muito fácil pra vender. Ela ajuda, a Hotmart ajuda você a vender. E o Hotmart Club? É onde fica hospedado o teu produto digital pra que todas as pessoas que compraram tenham acesso a uma plataforma intuitiva, fácil. Porque a pessoa comprou o teu produto, como que acessa? Hotmart Club. Muita gente acessando lá, entende? Então, assim, você sendo um cliente da Hotmart, você pode aumentar a tua porcentagem de vendas, você pode oferecer melhores soluções em pagamento, você pode ter as melhores taxas de reembolso do mercado. Não tem comparação, ok? Só pra vocês terem uma ideia, quem usa Hotmart tem 35% mais vendas, 45% menos reembolso e acesso a um check-out que carrega em menos de um segundo. Isso faz uma diferença gigante, sabe? Porque o cliente não vai ficar entediado, não vai desistir da compra antes mesmo da página carregar. Isso acontece muito nos outros marketplaces. Por isso que a desistência é maior nos outros marketplaces, entende? Hotmart, ela é feita pra você vender mais. É tudo que você precisa num lugar só. Se você quer ganhar dinheiro de verdade em 2024, você precisa estar na Hotmart. E assim, não precisa ter grandes produtos, não é só quem tem grandes produtos, ok? Se você ainda não sabe nada, você nunca fez uma venda digital nem nada desse tipo, você pode cadastrar teu produto lá agora e só vai pagar a taxa na hora que a venda for realizada, num repasse automático da plataforma, totalmente sem estresse. Você não precisa pagar, é tudo grátis. Vai lá agora na Hotmart e você vai ver que é tudo grátis. E ao contrário do que muita gente diz por aí, ah, taxa da Hotmart é alta, coisa desse tipo. É mais caro você não estar na Hotmart do que pagar a taxa dele. Vai por mim. Não estar lá é pagar pouco, muitas vezes, até acabar pagando mais por muito menos. Eu não vou citar nomes, né? Mas eu já vendi pra outras plataformas e eu sei do que eu tô falando, ok? Você acaba, no final das contas, pagando mais nas outras. Fora isso, essa é a plataforma que mais é reconhecida no mundo digital. tem mais de 10 anos de experiência, milhares de produtores também, milhares de produtos digitais, bilhões de reais movimentados na internet. Eu acho que você vai querer fazer parte disso, né? Então eu já deixei o link aqui embaixo pra você clicar e fazer parte disso. Não deixa de fazer parte, ok? Vai ser bacana pra cá. Toca, é de graça pra você conhecer tudo lá. Eu acho que você já tá no caminho de conhecer esse universo que é a Hotmart. O ano tá encerrando, ok? Esse ano que vai chegar, 2024, também vai encerrar. Não deixa chegar no final do ano pra falar Ah, 2025 vai ser o meu ano. Não. 2024 pode ser o seu ano, mas você tem que fazer acontecer. Não é o ano que tem que ser bom, é você que tem que ser bom, ok? Tamo junto, galera. Obrigado por esse vídeo. Não esquece, se inscreve no canal sempre dando dicas. Tudo que eu dei de dica aqui, eu vou implementar. Eu já estou implementando. Desejo muito que você faça isso. Valeu, galera. Até a próxima.